Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nica aqui do canal Bruna Barbie E eu vim pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo Porque hoje a gente veio gravar pra vocês Rico vs Pobre na entrevista de emprego Então acompanhe E nossa meta de likes hoje é 10 mil likes Espero que vocês consigam E a votação para o meu nome e o nome da pobre ainda continua, tá? Deixe aqui embaixo a sugestão do nome Porque por enquanto eu estou sem nome Isso não dá pra ficar, né? Então queridinha, já deixa seu like e vamos acompanhar Oi gente, pensamento positivo pra mim hoje Porque eu tô indo numa entrevista de emprego Mas eu tô um pouco confiante Claro que eu não posso saber do que vão falar Se vão me aceitar ou não Mas eu tô confiante porque eu tenho ótimas recomendações Tenho ótimos estudos Fui formada em vários lugares Sei falar várias línguas Então eu acho que vai ajudar bastante Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de entrevista de emprego Tô bonita assim, né? Bom, eu tô assim porque tem que ter uma boa aparência Na hora que você tá fazendo a entrevista, né? Eu tô com essa bolsa aqui Sabe onde eu comprei essa bolsa? Chique de doer Eu paguei vintão Não, não é da Luiz vintão É vintão eu paguei mesmo Eu fui lá naquele lugar Lá 25 de março Que é bem chique Todo mundo fala, sabe? Tem várias coisas de grife, sabe? E é muito legal ter E ela é bem bonita do Hugo, né? Aquele tal de Hugo lá Que é bem famoso E daí as galera compra lá Tudo barato, né? E daí com roupa de grife Eu tô bem arrumadinha Porque eu preciso ir Já tô atrasada, gente E tal? Tchau, tchau Eu tô de blazer Que eu acho que fica bem clássico Bem formal E a ocasião requer, né? Colocando uma bolsa Uma saia longa Um skype pico fino Como eu falei pra vocês Eu acho que vai ficar bem legal Fica um ar Tipo super sério Também eu resolvi, gente Fazer uma hidratação No meu Chanel Loire Porque vocês sabem Que cabelo branco Detona Então tem que viver No salão arrumando Então eu já tô pronta E agora vamos lá, né? Então gente Vamos ver agora O traje de entrevista De emprego Que é importante Você tá bem vestida, né? Então olha só Coloquei uma saia longa Pra ficar bem feminina E daí coloquei Uma blusinha azul Coloquei essa sapatilha Porque daí você não cansa De ficar andando muito, né? Tem várias entrevistas Não tem só uma só E não se esqueça Que eu sou pobre Mas eu sou limpinha, tá? E vocês tem que entender De uma vez por todas Que pobreza não é doença, tá? Bom, meu nome Não dá pra dizer ainda Porque o público de casa Não decidiu ainda Mas vamos colocar Anônimo rico Idade 18 anos Eu moro na região nobre Claro Seria um condomínio de mansões Sabe? Para preencher os dados Pode deixar Nossa, mas que lugar chique, né? Que empresa chique Vamos agora A preencher os dados, né? Tá Nome Bom, eu não posso dizer O meu nome ainda Porque o pessoal da internet Não escolheu o meu nome ainda Então vamos deixar O nome anônimo Idade Eu vou colocar 18 Porque se eu falar Que eu tenho 17 Não vão deixar eu trabalhar Mas não podem mentir, né? Ah, mas eu já vou fazer 18 Não tem problema Acho que eu vou ser sincera Mas é porque é melhor, né? Menor Pessoas que são Menoridade E é ruim, assim O trabalho, né? Ah, vamos lá Onde moro Moro no orantinho Fica um pouco longe Da filma Mas pegando o busão Dá tudo certo, né? As minhas habilidades Bom Eu sou formada em Harvard Já sou formada em Direito Em Economia Também sou formada em Letras E também em Línguas Eu sei falar 4 idiomas Eu sei também digitar Fazer petição Como eu já falei pra vocês Se eu sou formada em Direito Sei também protocolar vários arquivos Sei também administrar uma empresa Quais as minhas habilidades? Nossa, mas eu sei fazer bastante coisa Eu sei carpi Eu sei que não conta para uma empresa, né? Mas você pode saber Que eu tenho o braço forte Então tudo que você pedir Eu não vou cansar, sabe? Defeito? Ah, eu não tenho nenhuma Sou perfeita, né? Brincadeira Olha só Sou bem ansiosa E as vezes atrapalha um pouco Mas eu consigo fazer tudo O que me pedem Enfim Eu tenho ótimas recomendações De outras empresas multinacionais Que eu trabalhei Principalmente o Google E dentre outras marcas Os meus defeitos? Bom Eu tenho um defeito bem ruim Que é de comer E muita pó Então toda hora eu estou comendo Não interessa Se eu estou trabalhando Eu não estou comendo Mas eu trago a minha comidinha Não pego a comida de ninguém Então, tá? E daí eu queria dizer também Que esse pode ser um defeito Mas também pode não ser Pode ser uma qualidade Que eu Quando tenho que fazer alguma coisa Enquanto eu não vejo o fim Eu não termino Por exemplo, se eu tenho que digitar tudo isso aqui Ou de datilografar pra você Eu vou datilografar em uma hora Porque me dá uma agonia de ter muita tarefa pro meu lado Então eu vou fazer tudo muito rápido Eu sou muito ligeirinha Então pode ser que seja uma qualidade Esse defeito, né? Onde eu trabalhei? Bom, como eu falei pra você Eu trabalhei em vários lugares Já administrei o Google O Microsoft Também já fui administradora do Boticário Fui gerente da Louise Tom E dentre outras Que tá tudo no meu currículo aí Bom, porque eu já trabalhei na vida Nossa, eu fiz muita coisa Como eu trabalhei e morei muito tempo no sítio Agora que eu tô na cidade, né? Mas no sítio tinha um centrinho Então eu trabalhei no comércio Vendendo geladinho Vendendo comidas, enfim Também fiz o serviço de limpeza Também em muitos lugares Também cuidei muito de boi Muito de vaca Desses animais assim Que são de fazenda, né? Agora aqui na cidade Na cidade eu ajudei o meu marido Zé É, eu ajudei nele Que ele também trabalha com vendas Então vender assim é muito bom Então eu sei conversar bastante Sei interagir com a galera Então vai ser muito bom trabalhar A minha pretensão de salário Bom, podemos combinar Eu não gosto de falar assim salário logo em vista Porque eu não sei qual é a proposta de vocês Mas tem que ser uma coisa equivalente Porque vocês sabem que eu sou formada Então tem que ser uma coisa que vale a pena Minha pretensão de salário? Nossa, eu quero ganhar um pouco mais Que no salário mínimo, né? Eu não sou muito ambiciosa Mas claro que a gente sempre precisa de dinheiro, né? A minha casa é cedida, né? Pelo movimento do Santa Terra Do MST É, aham, aham Então, daí também eu ganho bolsa Bolsa família Eu tenho um monte de ajuda A roupa mesmo eu sempre ganho Então esse dinheiro Basicamente é pra quem comeu um pouco mais Um pouquinho melhor Pra sair, beber Isso é divertido, né? Ai, tô muito ansiosa Ai, será que eu vou conseguir? Daqui a pouco já me chama Pra outro Na verdade agora é o É o de pessoal, né? O pessoal piora Ficar de frente a frente falando Ah, mas eu vou conseguir sim Eu já sou bem formada Em línguas, em letras Enfim Eu sei falar Mas a ansiedade me atrapalha um pouco Ninguém merece Eu vou ter que ligar o meu terapeuta depois Nossa, gente Eu tô meio ansiosa Será que vai dar certo? Será que aquela prancheta já conta pontos? Nossa Será que a mulher já cheirou meu cheiro? Sentiu que eu sou uma pessoa perfumada? Que isso também conta pontos, né? Ai, ai, ai Espero que eu tenha conseguido, né? E agora eu vou arrumar minhas coisinhas Vou pra casa E ficar aguardando a ligação deles Mas eu acho que deu certo sim Pelo jeito eles gostaram Tomara Espero que eu tenha conseguido Acabou a já entrevista Vou agora ir embora Eles falaram que vão ligar Pra quem foi aceito Quem foi, sei lá Como é o nome daquilo Eleito Sei lá Então vamos ter que esperar Agora vou embora Espero que tenha dado tudo certo, né? Bom, gente Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam da nossa meta de likes Que é de 10 mil likes E não se esqueçam também De deixar os nomes Para rica e para pobre Porque como a rica falou O pobre também não pode ficar sem nome Porque nós não podemos Então deixa aqui embaixo Porque a votação dos nomes Ainda continua, tá? Siga a Bruna Barbie lá no Instagram Que é a Bruna Barbie Oficial, tá? Fiquem com Deus Que ele abençoe e ilumine Se você está caindo aqui No canal da Bruna Barbie Que é tudo rosa, sabe? Vai aqui embaixo Se inscreva Não se esqueça De ativar o sininho de notificações, tá? E também como ela sempre fala Um milhão de beijinhos Corderosa No coração de vocês, tá? Música